O coração do doutor Juliano Kellio, o advogado do agro, que está dizendo como desmascarar a ideia errada de sustentabilidade? Estão explorando você em cima dessa ideia? Ouça o doutor Juliano Kellio, advogado do agro, no ar, Davi. Meu amigo produtor rural, você sabia que a sua atividade é muito mais sustentável do que você imagina? Olá, amigo produtor rural, meu nome é Juliano Kellio e eu sou o advogado do agro. Produtor rural, olha só, todas as vezes que alguém vier te encher o saco dizendo que você está poluindo e destruindo o planeta e que sua atividade precisa ser sustentável, você vai responder o seguinte, ô meu companheiro, você tem que entender que ao contrário do que você pensa, a sustentabilidade está apoiada em três pilares fundamentais. Se cair qualquer um deles, não existe sustentabilidade. Quais são esses pilares? Planeta, pessoas e lucro, ou seja, o uso adequado dos recursos naturais com a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento da cidade, da região, através da força do agro e o lucro, porque é ele que gera a preservação, é ele que gera o emprego, o desenvolvimento, enfim, é ele que põe o país e o mundo para frente. Portanto, quando vier falar de preservação ambiental para você, você tem que ressaltar que nenhum país do mundo tem autoridade legal e moral para falar de preservação ambiental para você, produtor rural brasileiro. No Brasil, apenas 7% do território nacional é utilizado para pecuária e agricultura. Nesse 7%, praticamente 50% de todas as fazendas particulares são áreas de preservação, custeada pelos próprios produtores rurais, que não ganham nada em relação a isso. Pelo contrário, ainda tem que pagar. Nenhum outro país do mundo faz uma coisa dessas. Portanto, a sua atividade é produtiva? A sua cidade está se desenvolvendo? Tem emprego na cidade por conta da força do agro? Ora, a sua atividade está sendo super sustentável, até porque se você não preservar o meio ambiente, vai ser incluído na lista negra, não vai conseguir comercializar o seu produto e a sua atividade vai interromper, não é verdade? Então é isso, valorize-se, espalhe essa mensagem e esse vídeo para todo mundo. Gostou do assunto? Acompanhe o advogado do agro nas redes sociais, Alice e a gente, e vamos juntos colher os melhores resultados. Fica com Deus e um forte abraço. E vamos lá.